E aí, tudo certo? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para oficiais. Pessoal, é uma oportunidade muito boa, oportunidade essa de ouro. Atenção quanto ao prazo das inscrições, beleza? Acessa lá o site da Banca FGV para você ficar por dentro de tudo, beleza? Uma das coisas que o pessoal tem me perguntado é a questão de apostila, se tem material para estudar, se realmente os materiais são bons. Mas, pessoal, eu falo com toda a segurança desse mundo que sim, um material muito bom, só que não é fórmula mágica, não é um material que vai te isentar de estudar. Muito pelo contrário, você vai ter que estudar muito, mas você tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer, tá legal? Então, oportunidade boa, sem limite de idade, nível médio e você, após o curso de formação, vai ter o nível superior, porque o curso CBmerge Soldado oficiais é considerado como nível superior. Olha o top, você vai ser oficial dos Bombeiros e vai estar com nível superior, reconhecido pelo MEC. Top demais, né, pessoal? Então, uma oportunidade muito boa. Participe, acesse agora o link na descrição desse vídeo e nos comentários. A melhor apostila para estudar, o concurso CBmerge 2022. Fui! Obrigado.